MÚSICA 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 Entenda, o pesadelo deles é que nós lutemos juntos. Deve saber que não pode vencer. Estão aqui porque não há nada pelo que voltar. Dias sombrios aguardam todos nós. MÚSICA Vamos ensiná-los a lutar. MÚSICA Parece profissional. MÚSICA A marcadora de cicatrizes está lá. MÚSICA 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 Ser massacrados. MÚSICA Eu não tenho escolha. Só lutar. MÚSICA 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 A marcadora de cicatrizes. MÚSICA MÚSICA Está preparada para que isso aconteça em seu nome. MÚSICA MÚSICA Desculpa. Não vou permitir que esse lugar morra por mim. MÚSICA 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 Legenda por Sônia Ruberti